E tem uma super novidade no ar, no site Vaide Promo. Se você já está acostumado com Vaide Promo, a comprar passagem aérea, a comprar seguro viagem. Agora não é só isso. Agora você pode comprar a sua hospedagem no Vaide Promo e tudo com super desconto. Imagine você comprar tudo em um único site, sem perrengue, recebendo toda a sua documentação na mesma hora. E está cheio de promoção boa. Está passando tudo aqui do lado. Você vai comprar sua passagem aérea, sua hospedagem e seu seguro viagem em um único lugar. Em todos os destinos que você puder no mundo inteiro. Vai viajar para fora? Vai de promo. Vai viajar pelo Brasil? Vai de promo. Vai viajar para qualquer lugar? Clica no link na descrição desse vídeo agora mesmo. Você vai acessar o meu link com super desconto. Está com desconto aí nas hospedagens. Clica agora para aproveitar. Está com desconto também. Até 40% de desconto na passagem aérea, como sempre teve. Vai continuar tendo. E no seguro viagem também tem desconto. Então, sua viagem completa com desconto é aqui no Curtindo e não vai de promo. Clica agora. E em breve eu vou fazer um vídeo super completo para a gente entender como vai funcionar. Mas, ó, super de boa. Clicando você vai saber aí. Ou pode me chamar no WhatsApp que eu vou auxiliar e vou estar ajudando vocês também. Fechou, galera? Então, é isso. É a super novidade. Meu nome é Marcio e vocês estão curtindo a nossa viagem. Não posso esquecer disso, né? E é isso. Obrigado a todos. Os vídeos aqui ao lado são vídeos de tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar do card também. E até o próximo vídeo.